Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para falar sobre um assunto um pouquinho chato, traição. Amiga do céu, eu acho que ele tá me traindo. O que fazer? Gente, que situação chata, né? Na verdade, eu acho que é interessante você ter certeza, não é chato. Então, a conversa é o melhor caminho, porque se a pessoa mentir na tua cara, na tua fuça, você vai saber. E se você saber, aí, meu amor, você decide ficar com a pessoa ou não. No caso, eu nunca descobri uma traição, mas já devo ter sido traída, né? Então, eu acho que a traição, ela só é traição se você descobrir. Porque se uma outra pessoa fica com uma outra pessoa e você não sabe, como é que você sabe? Não tá sendo traída, amor. Entendeu? Porque aí você tem que saber ali as circunstâncias. E quando você descobre é o que é o vucu-vucu, pega pra capar... Quando você descobre, não. Quando você começa a achar o que tá acontecendo, você começa aquele vucu-vucu na relação. Por quê? Porque você começa a jogar na cara da pessoa, onde é que você tava, me dá esse celular aqui, você não é nem louco, entendeu? Quem que é aquela vagabunda e por aí vai. É importante, pelo menos no meu ponto de vista, aqui eu sempre deixo o meu ponto de vista, tá, galera? É importante, no meu ponto de vista, você saber que você não tá dentro de uma relação e nem o outro tá dentro de uma relação com uma arma apontada na cabeça, amor. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça pra estar naquela relação, muito menos da pessoa. Então, assim, se lembrar o porquê vocês estão juntos. Então, assim, isso é importante. Por que você tá junto com aquela pessoa? Por que aquela pessoa tá junto com você? Então, esses motivos, eles ainda existem? Se eles não existem, tem outros? Porque, assim, eu, gente, eu não sei porquê, mas eu tenho isso comigo. A traição, eu não acho que é, ai, é do homem, homem trai. Por que mulher tão trai? Eu já trai, por exemplo. Tem aquela questão, ai, mas eu podia ter feito mais, eu podia ser mais sensual, eu podia ter, sabe? Não, não é você também a culpa. A questão não é essa. A questão é que a pessoa não tá feliz ali na relação dela, amor. Entendeu? Ou ela não consegue ficar com uma pessoa só. Se ela tem esse problema, não consegue ficar com uma pessoa só, meu amor, vai fazer uma relação com alguém que aceite uma relação aberta. Que é um casal com uma relação aberta, com três pessoas, com quatro pessoas, com não sei quantas pessoas. Mas aí, o seu parceiro tem que tá o quê? O seu parceiro ou a sua parceira tem que tá de acordo com isso. Tem que tá, ó, legal pra todo mundo. Certinho pra todo mundo. O que é o combinado não sai caro. Se você combinou uma relação fechada, você fechou a sua relação, e aí você vai ficar com outra pessoa fora dessa relação, você tá traindo a confiança dessa pessoa. Isso que é dói na traição, pelo menos pra mim. Seria esse ponto da confiança. Então, é importante lembrar o porquê que você tá com a pessoa, o porquê que a pessoa tá com você. E a partir disso, ver se essa relação tá fazendo bem pra vocês. Se não tá, se a pessoa não tá mais feliz, é ela que vá com Deus. Entendeu? E você arruma outra pessoa, amor. Entendeu? O mundo é enorme. O mundo é grande. Alguém que se encaixe mais ali com a sua realidade, com o que você quer que é dentro daquela relação. O que não dá é você ficar esperando que a pessoa mude. Ou ficar esperando que a pessoa volte a gostar de você pelos mesmos motivos que ela gostou lá no começo da relação. E que ela aceitou aquela relação monogâmica. Entendeu? É monogâmica que fala, né? Que é duas pessoas só. Entendeu? Não dá. Porque as pessoas mudam, cara. Nosso paladar muda de 10 em 10 anos, se não me engano. O nosso cabelo muda, a nossa pele muda, o nosso corpo muda, os nossos hormônios, células. Tudo muda, cara. Entendeu? Então, a relação, ela vai mudar. E aí você vai se adaptando. Ou você vai se reinventando e se apaixonando pela pessoa novamente. Ou acabou, lascou e... É o fim. De um amor. Entendeu? O que também não dá é pra toda hora que aconteceu um negocinho assim terminar. Dá um fight. Por quê? Porque se der uma treta toda vez que der uma fiasquinha, Uma fiasquinha, não gostei. Quando se fala, ai gente... Entendeu? O que que acontece? Faz a isquinha, isso. O que que acontece? Você não vai ficar com ninguém, amor. Porque ninguém é perfeito, brigar tem mesmo, entendeu? Ciúmes tem mesmo. Porém, é aquela linha tênue dos ciúmes e de saber se a pessoa também tá te dando motivo. Entendeu? Porque se a pessoa tá te dando motivo, foi o que eu falei lá no começo do vídeo. Você vai tá sabendo. Entendeu? Porque a gente finge que me engana, finge... Mas a gente sabe. E você, o que que você acha? Tá passando por isso? Tá doendo o coração? Dói, né? É... Essa... Esse momento, né? Que a gente não sabe exatamente se a pessoa tem outra ou não. Porque é o achismo. Né? Eu acho que a pessoa está me traindo. Quando você tem certeza, aí você já tomou uma decisão em relação a isso. Amor, socorra aqui, ó. Vou ficar com a pessoa. Ou não, não quero, tô afim, entendeu? Isso na minha vida vaza. Entendeu? Próximo. Agora, o ponto que eu queria pegar nesse vídeo é o achismo. Porque é muito tênue o ciúmes da gente achar mesmo que a pessoa tá traindo a gente. Ou a pessoa tá mesmo dando motivo ali, entendeu? Então, assim, essa linha tênue, só você, amor, que tá dentro da relação, sabe. Se é vero. Se é vero mesmo. Se o negócio tá com vucu-vucu na grama da vizinha, entendeu? Se você estiver passando por uma relação assim, que você sabe da traição. E que isso está te fazendo mal. Que você não quer ficar mais dentro de uma relação assim, mas você acha que a pessoa pode mudar. Ok. Gente, pau que nasce torto, eu fiz psicologia. Então, assim, tudo bem, tô falando aqui papo de amiga, tô falando nada de psicóloga, tá? Mas eu fiz psicologia porque eu acredito que pau que nasce torto, se endireita. Acho que essas pessoas podem mudar. Ok. Mas, assim, se você tá numa relação ali, que aquilo ali tá te fazendo mal, amor. Você conversa com a pessoa. A pessoa fala assim, ó. Tá dando pra mim não, entendeu? Você me traiu, não gostei, não tá dando pra mim, tô me sentindo um lixo, cocô do cavalo, bandido, do mosquito. Não tá dando pra mim. O que você vai fazer pra me ajudar a melhorar? Tem alguma coisa? Não tem? Então, assim, na conversa. Vê o que dá pra resolver entre vocês. Vocês não resolveram na conversa ficar junto? Então, vocês resolvem ali na conversa se separar também. Ou ficar junto por mais um período, né? Até o próximo capítulo triste. Porque sempre terão capítulos tristes, gente. Relação é assim. O negócio é complicado. É dubalado, entendeu? Óbvio. Os momentos... Eu vou até depois falar de ex. Todo mundo tá perguntando de ex, né? Óbvio que se você termina uma relação, mesmo que a pessoa te traiu, Lógico, você vai ficar com aquela raiva e tal. Mas você vai ficar pensando nas coisas boas que aquela pessoa fez. Então, se você quiser que eu fale de ex, inclusive fala aqui embaixo pra mim. Porque aí eu posso falar de ex numa outra... No outro vídeo de como eu lidei, superei os meus exes que eu achei que fosse morrer, entendeu? Então, assim, tem essa questão da traição. Às vezes você não quer deixar a pessoa ir embora porque, sabe, você vai morrer. Você vai ficar sem ela, vai morrer. Então, você prefere aceitar a traição. E não é, cara. Você não precisa pensar assim, amor. Não precisa, não. Bom, então é isso. Espero. Meu Deus. Espero que vocês tenham gostado do tema. Gostado que eu voltei com calcinha E. E deixem aqui dicas pra outros vídeos também pro calcinha E. Porque se você não quiser se identificar, pode deixar no meu direct lá no Instagram, que é o arroba maduavila, tá bom? Ai, minha bateria do celular tá acabando. E amo vocês. Até o próximo vídeo. Tá? Fiquem bem, tá bom? Se você não aceitar a traição e estiver pensando por isso, chama na sincha, chama na conversa. Se não deu certo, linha na pipa pro cara, tá bom? Beijo. Amo vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.